E aí galera, de boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, temos aí já a collab em si no SW, chegou o domingo, tá? Domingo não deu pra gravar, ontem tivemos o nosso combate lá contra a Apocalipse no campeonato de si, gravei também, já vou postar pra vocês assim que der e hoje vamos começar o review sobre os biscoitos, pudins, as rosquinhas, tudo que veio aí junto da collab pra gente ver qual é a mais interessante a menos interessante, tá? Temos dois na T4, três aliás, né? Se você for colocar o biscoitinho que vai ser dado e dois na T4, uma imagem bem bonita dos mobs, tá rapaziada? Eu gostei bastante, de verdade, porém pode ser que as skills eles não tenham caprichado tanto assim, tranquilo? Eu sou o Bola Norte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, como eu falei pra vocês, vamos começar o análise aí, ou a análise, né, dos biscoitinhos, certo? Vamos começar hoje pela baunilha pura, o biscoitinho de baunilha, vamos ver aí qual pode ter mais potencial, a mais interessante, a mais bonitinha, né, a mais legalzinha. E conforme aí eu for analisando a gente com vocês, a gente vai ver realmente a que pode ter algum futuro no competitivo, né, como a gente fala, defesas e também na RTA. A gente começa a aproveitar desse like, se inscreve, se não for inscrito também, deixa aí nos comentários o que você achou da collab, qual nota você daria pra collab, cara? Pra mim, até o momento, tá tudo muito bacana, muito bonito, o visual bonito, o visual dos biscoitinhos também fora disso aqui, da collab tá muito bonito, os eventos tá nota 10, então pra mim tá tudo bem bacana até o momento, tá rapaziada? Mas deixa aí nos comentários a sua opinião e também lembrando sempre que os vídeos e lives que a gente faz é sempre com o emulador Mumu, o Mumu que roda muito bem em computadores mais fracos, 32, 64 bits, e sempre tô usando pra dar aquela moral aí pra nós, certo? Link aqui na descrição, garanto que você não vai se arrepender. Então vamos lá, pessoal. Pra começar, temos aqui o biscoito de baunilha pura, no caso a de fogo são dois natfives e dois natfives, no caso são três natfives, vai. E aqui no caso a biscoito de baunilha são natfives e ela, eu vou fazer logo o natfives e depois faço do natfives, tá? Então o biscoitinho de baunilha é natfives e é por ela mesmo que a gente vai começar. Biscoito de baunilha é um móvel do tipo suporte, todas são do tipo suporte, tá? Então tem uma HP bacana, uma death bacana, porém a speed base de todas, como vocês podem ver aqui, é minhada, é 96, que acaba sendo bem ruim, se eu não me engano é mais baixa do que a da Loren, da Loren não, da Relay, a Relay é 97, uma vitória de algo assim, e as aqui é 96, é bem ruim, tá? A speed base bem baixa, o HP não é nem lá, essas coisas todas, é um HP muito bom, vai. Mas, né, cara, poderia ter um pouco mais de speed, eu já não curti muito essa parte, porém, essa daqui em particular, a de fogo, ela tem, de fato, algo interessante nas suas skills e é isso que a gente vai ver, tá? Primeiro skill aqui é padrão, ataca o alvo inimigo e recupera o HP do aliado com a pior proporção de HP em 10% do seu HP máximo. Tem ali a primeira skill da Lulu, a primeira skill da Relay, aquele padrãozinho, né, que dá uma furinha pra um aliado, certo? Segundo skill, ilumina todos os aliados com o cajado de orquídea de baunilha. Recupera o HP deles em 15% e cria um escudo que é equivalente a 15% do seu HP máximo por duas rodadas. É até legal, tá, rapaziada? Essas que eu achei até legal, ela dá uma furinha, ela dá uma proteção, mas eu senti falta de um imunidade, não, um clean skill. Eu acho que um clean seria mais interessante, tá? Você poder dar uma cleançada ali e tal, eu acho que com isso poderia até acrescentar mais ainda na questão de suporte da NSW, tá? Então, eu senti falta de um cleanse sendo acrescentado aqui nessa skill. Por isso que, apesar de ser bem interessante, ficou, ao meu ver, faltando isso pra ela ser de fato bem legal e parecer efetiva, tá? Posso estar errado, pode ser que na prática, mais pra frente, realmente ela seja bem válida, mas, como eu falei, eu senti falta de um cleanse aqui, no caso, o que limpa debuffs nos aliados, tá? E a terceira skill dela é, de fato, o que eu achei bacaninha, bonitinho, diferente aqui no SW, que faz o que, Jeffinho? Aumenta a quantidade de recuperação e a quantidade de aumento de barra de ataque dos aliados recebem 30% cada. Este efeito não acumula, não se aplicar a batalhas contra chefes, certo? Este efeito não acumula e não se aplica. Então, o que seria não acumula? Já é qualquer outro mob em campo que também faça isso, fora ela não acumula com esse efeito dela, tá? O que vai acrescentar, acredito que seja o maior, que se for no caso dela, é 30%, tá? Então, é bem legal, aumenta a cura e aumenta o ganho de barra. É diferente, veio uma proposta legal nessa passiva e eu curti isso, certo? Eu curti isso aqui. Primeiro skill dela não me deixou assim, eu posso dizer, Jeff, querendo algo a mais? Não, bacana, cura, beleza. Segundo skill, sim, eu senti falta de um cleanse. E a terceira skill, a passiva dela, eu achei bem bacana, tá, pessoal? Para o segundo aqui, temos a de água, a de água aqui, é todas são biscoito baunilha, não é isso? Então, temos aqui a de água, a líder delas são tudo para a arena, no caso a de fogo da taxa crítica, a de água dá ataque de 44%, bastante coisa e vamos lá. Primeiro skill, padrão, tá? Igual a de fogo. Segundo skill, ataca o inimigo para conceder esquecimento por duas rodadas, tá, pessoal? Então, cara, essa skill é interessante, é bacana e não é ao mesmo tempo, porque, Jeff, dá esquecimento, no caso, o debuff, mesmo o debuff que o tesário não dá, tá, pessoal? Para quem não souber qual é o esquecimento. E daí, o que é que tem? Qual o problema dessa skill, então, Jeff? Cara, ela dá esquecimento por dois turnos. Não sei, assim, nat5, né? Então, tá, paia isso aqui, eu não curti uma segunda skill para um nat5 fazer só isso. Quando você pega a terceira skill da bichinha lá, da abelhinha lá, pô, ela tira passiva, dá deathbreak e seca a barra. Olha que delícia, pô, Jeff, mais que o principal dela. Beleza, vamos comparar aqui com a Delphoi. Delphoi reseta seu mob e dá o oblivion na segunda skill. A Delphoi é uma nat4, então veio errado esse skill aqui, tá? Da mesma forma que eu senti falta de um clean na segunda skill do Dei Fogo, eu senti falta de água a mais, pô, não é um nat5. E você tá dizendo que ele só vai dar o oblivion por dois turnos? Eu achei bem fraco e bem paia isso daqui. Essa skill dela, a terceira skill tá legal. Com certo, aumenta o poder de ataque, aumenta a velocidade de ataque, a imunidade em todos os aliados por duas rodadas. Bacana? No caso, são duas rodadas de buff e quatro rodadas de recarga. Poderia ser só três rodadas de recarga, vai? Quatro rodadas é pesado. Pô, Jeff, quem é que faz isso? Eu acho que o Draco faz isso, né? Isso, Draco é um nat4, o Draco faz isso. Ele dá buff de speed e dá um buff de ataque ou de defesa e imunidade, né? É aleatório buff de ataque e defesa, mas ele faz quase isso. Lembrando que o Draco tem 106 de base adicional, tá, rapaziada? Adicional não, tem 106 de base normal. Ela tem 96. Então você vai usar ela como boa, cara? 96 de speed é complicado, tá? De fato, é bem complicado a 96 de base pra poder usar ela e, de fato, tirar e extrair o máximo que ela pode oferecer dessa skill, tá? Em terceiro lugar aqui, pessoal, temos a baunilha pura de vento, tá? Sim, lembrando que eu falei aqui da líder dela, né? Ela tem a líder de HD resistência 55% pra arena, bastante coisa, né? Então temos aqui a baunilha pura de vento, primeiro skill também padrão, né? Segundo skill igual a de fogo e é o mesmo problema ao meu ver. Eu sinto falta de um cleanse nessa skill. E a terceira skill dela, quando aliado com o escudo atacado, causa um dano adicional igual a 30% do dano causado ao escudo que atacou. Certo? Então é como se fosse um reflect da minha Alexandra, por exemplo. Então é um reflect ali de dano ao mob que atacou ela, tá? A minha dá em área, né? Mas aqui é o alvo que atacou. Além disso, cria um escudo igual a 15% do seu HP máximo por duas rodadas no aliado com o menor HP quando sua rodada começar. Bacana, legal, interessante esse aqui. Então se você usar esse skill aqui e um oponente lhe ataca, vai sim retornar dano pra ele e sempre no início da rodada ela vai criar um escudinho. Show de bola, bacana, interessante. Vamos aqui pra luz, vocês verem que a base de HP dela já é melhorzinha, né? É mais alto do que as outras duas. Temos aqui a de luz e, ao meu ver, a mais interessante, pelo menos na teoria até o momento, tá, pessoal? Eu gostei bastante dela porque já é primeiro skill padrão, segundo skill. Mesma coisa da de vento e a de fogo. Também sinto falta do clínico do mesmo jeito. A líder dela, 44% de defesa pra arena. Terceira skill, concede resistir imunidade ao alvo aliado por duas rodadas e reseta o tempo de cooldown, certo, rapaziada? Isso daí no aliado vivo. Se a habilidade for usada em um aliado morto, o aliado será revivido com pouco HP. O tempo de cooldown será aumentado em duas rodadas do aliado, tá? Duas rodadas adicional, mas concede o mesmo efeito de quando usado em aliado vivo. Então vai dar imunidade e também vai dar o resistir ali por duas rodadas, tá? Efeito de quando usado em aliado vivo, no entanto, luz da verdade não é afetada pela habilidade de aumento ou diminuição do tempo de cooldown. Bacana que no caso é a skill aqui dela, maximizada, vai pra 4 turnos. E que nem eu falei, até o momento na teoria, essa daqui que eu achei mais interessantezinha e a de fogo. As duas eu achei de fato bem bacana, tá? E pra finalizar temos aqui a de escuridão, onde temos líder de 44% pra arena também. Então a base de todas são bem parecidas, só a de vento e a de luz aqui tem um pouco mais de HP do que as demais, tá rapaziada? Primeiro skill, mesma coisa. Segundo skill, mesma coisa da de água. Também a segunda skill bem fraca, principalmente pra ela, que é um nato 5 de escuridão, tá rapaziada? Então segundo skill, negação. E terceiro skill, remove todos os efeitos benefícios concedidos aos inimigos. Você diminui a velocidade de ataque deles por 2 rodados e absorve a barra de ataque deles por 15% cada. Bacana, bacana. Legal. Mas é aquela coisa, né? Os stent trip legal, vai. Triton é um trip legal. Claro, é um trip legal. O próprio Akila, que ele estripa e ganha a turno é um trip legal. Mas todos esses tripes perdem um pouco de brilho se você for comparar com a Tiana, né? A Tiana perde na speed base, mas é comparada a ela aqui. Então a Tiana tem a mesma speed base e faz coisa que qualquer nenhum outro mob faz no jogo, tá rapaziada? Então, pra um mob de dark, cara, eu acho que skills bem fracas, principalmente se você não esquece. Se você não se me incomodou, me mudou demais. Demais. Essa segunda skill, eu acho que me incomodou mais ainda nela por ela ser um nato 5 de escuridão. Então é uma skill que dá esquecimento. Pô, mas como assim, cara, só nato 5 de escuridão faz só isso, só isso. Enquanto ela põe na segunda skill também e faz mais, é um pouco complicado. Eu acho até irrisório isso daí, tá rapaziada? Então, a terceira skill dela é legal, mas também não é nada demais aí que eu acho. Meu Deus, que grande skill. Então essa aí é a minha análise aí, falando um pouco sobre a skill das puras baunilhas, tá rapaziada? Biscoitinho de pura, é baunilha pura, tá? Eu acho, na minha visão, as mais interessantes até o momento, elas duas. Eu acho que a de fogo é bem interessante mesmo. Passiva dela é diferente, legal. Mas essa base de speed delas 96 e essas skill, algumas, principalmente essa daqui, genérica demais. Mas, e essa daqui também deixando a desejar, ao meu ver, acredito que vai demorar um pouco pra gente começar a ver ela de forma mais efetiva. Tanto talvez em déficit, que eu acho um pouco difícil, como na própria RTA. Tá rapaziada, então essa aí é aquele review maroto. Vamos fazer da próxima Nat 5 e depois a gente vai pra os Nat 4. Maravilha, gostou? Não esqueça, like, inscrição ajuda demais. Também deixa nos comentários o que você achou. Lembrando que o link do Mumu tá sempre aí abaixo pra você dar aquela moral pra nós. Tamo junto, valeu e... Falou! Tchau, 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 tchau.